Até essa pobre, dessa menina, que não tem nada a ver com a história, tá correndo risco! Não exagera! Tereza, a menina está aqui na foto porque ela estava do lado do Luciano na hora em que bateram a foto! Ninguém tá interessado nela! Como é que você sabe? Mas eu não sei. Eu tenho intuição, sou advogado. Conheço esses malandros todos. Você não quer que o Luciano tenha segurança, é isso? Ele também não quer! Você, você quer? Você gosta? Não, não me diz, você gosta? Você vive reclamando desses homens atrás de você, Tereza? Imagina o Luciano, que é jovem, quer sair namorada com a menina. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se você quer, se o Luciano quer, tudo bem. Bota os homens atrás dele também, pronto. Eu não consigo entender vocês. Uma hora estão ótimos, parecem meus amigos mais do que meus pais. Depois de uma hora pra outra, já viraram aqueles pais chatos que só cobram, só cobram e só cobram. Gisele! Pais, não... Filha, somos seus amigos além de seus pais, mas tem uma hora que a gente tem que ser mais uma coisa do que outra. Eu não entendo isso! Se você não quer falar com sua mãe, então fala comigo. Olha pra mim. Seja sincera. Não me esconda em nada, não. Eu só quero te ajudar, eu só quero te proteger. Tá. Fala. Quantas vezes... Quantas vezes não... Com que frequência você e o Luciano estão se relacionando assim? Eu digo de uma maneira mais intima. Você quer saber quantas vezes eu já dormi com o Luciano depois daquela noite em Petrópolis, né? É, é isso. Não contei, mas... Sempre que dá. Não tem problema, filho. Não pode. Por que não? A gente se ama. Mas vocês são muito jovens. E só porque somos jovens o nosso amor é menos importante? É menor? Não, filha, não é isso. Vocês são muito jovens pra... Pra um exercício assim, constante. Sexo não é assim, não. A relação de vocês vai acabar se desgastando. Vocês vão acabar se desgastando. O seu corpo ainda é de menina, filha. Se você continuar assim, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar amadurecendo por fora sem amadurecer por dentro. O que é mais importante, tá entendendo? Mais ou menos. Se você... Se você começa assim muito sério, como é que você fica assim... Como é que... Eu acho que ela entendeu. Eu... vamos ver. Eu falei, eu expliquei, eu pedi. Eu pedi pra ela se controlar, pedi pra ela não correr riscos. Contei alguns casos. Lembra da Lurdinha, filha da Mafalda, aquela nossa vizinha de copo? Lembro, claro. Contei aquela história. Que foi mais ou menos como a Gisele. Uma garota cabográvida. Eu... Eu acho que ela era ainda mais nova que a Gisele, né? 14 anos. E deu no que deu. Antes mesmo da criança nascer. A relação já tinha acabado. O amor tinha ido pro espaço. Ela ficou com o filho pra poder criar. Nossa! Desde que vive, eu não consigo nem pensar nisso mesmo. Come um pouquinho, amiga. Não tô conseguindo. Aqui, ó. Queijinho. Ai, amigo. Come uma saladinha, pelo menos. Tá ótima a salada. Tá do céu, hein? Tchau, tchau.